Bom dia a todos, pra quem conhece o Fabrício E hoje aqui, ó, começamos a ouvir o canal O vídeo de hoje, hoje nós tá agradeando pro palco Aê! Tá marando aí, ó, a grátis, a grátis lá tá do indicador de supermediário Então bora lá, né, gente? Vai deixando like, inscrevendo no meu coração, se for inscrito Meta, mil inscritos E vamos se inscrevendo, comentando e compartilhando Então bora lá, a grátis lá, ó A grátis tá do, tudo bom Ó, gente, ó Ó como tá ficando até, ó Gente, eu tô mandando a roda aqui no Rego É, não é certo Mas eu tô aí, ó A grátis A grátis Aê, palco Olha ele aí, ó Natura é bom É como a Natal, ó Aê Bora lá, grátis lá, né Tá ficando boa a terra Ó o palco aí A poeira ergue Aê, palco Bora Aê Vai ficar boa a terra, hein Aê A grátis A grátis tá cortando mão Não, gente do céu Tá ficando bom Aê Aê A gente tá agradecendo aqui a última vez Pra depois nós plantar Aê Aê Aê, ó Tá ficando bom O palco é bom demais Esse trator é bom Pra quem não conhece Ele é o trator A950R 2021 E ele tem um revensor, ó Sorteia a mão do volante Ele vai, ó Ele é bom Aê Olha como tá ficando a terra aí E ela tá ficando bonita a terra E a poeira erguei Aê Rotação Mil e oitocentos, olha lá, ó Quase dois mil Aê 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 Olha, ó Até ficou bonita a terra Olha, gente Olha Graziana aqui, ó Bora lá Olha, ó A grátis tá cortando mão Olha, ó A terra tá ficando bonito, ó A grátis tá arando A grátis tá arando A grátis Olha o trator aí, ó Agora eu deixei meu pai gradeando Aquela hora quem tava arando era eu Cisulá, né, gente? Olha, ó Olha o Valtor aí, ó Valtor Olha, ó A grátis tá cortando A grátis tá cortando, ó Tá bom A grátis Olha aí Olha como a terra tá, ó Gente O capim tava nascendo de novo O capim, ó Olha o capim aí, ó Tá verdinho, ó Isso aí era capim, ó Olha aí Olha Porque tinha semente, né Tinha semente O capim aí Nasce novo E tá ficando bom a terra, ó Agora só falta nivelar e plantar O filme tá lá em casa O adubo tá lá em casa também E aqui, ó Aqui já arou tudinho, ó Como ficou, ó Olha aí Tá ficando boa A grátis ficou boa aqui, ó Aqui já arou tudinho, ó Daqui até aqui, ó Já arou tudinho, ó Olha aí Vamos tá bonito, ó Olha aí, ó, gente Ficou bom, ó Tem aqui o Walter aqui, ó Aê Gente, vai deixando o Leste Que vai no meu canal Se não for inscrito Meta agora é mil inscritos, hein Vambora lá Aí, ele aí E hoje a gente pegou o dia aqui Pra arar a nossa terra alugada aqui E logo no canal Eu publico plantando aqui Olha aí Forinha Essa parte aqui, ó Já tá quase acabando Falta só aqui E ali pra acabar Porque aqui embaixo, ó Já acabou tudo, ó Olha aí Aqui embaixo acabou tudo já Ficou boa a terra Olha lá o trator Olha aí Olha aí, ó Gente, ó Gente O trator tá arando bom Tá puxando bom A graça pra ele É maneirinha A graça pra ele é maneirinha Olha aí Olha aí A graça tá tudo de 14 dias E a terra tá ficando boa a terra Olha aí Vai ficar boa essa terra, gente Meu pai tá agradecendo agora Aquela hora era eu, né Que eu falei pra vocês Olha aí, ó Olha aí A graça de 14 tatuas é boa demais E aí ano que vem A gente vai ter que trocar o disco da graça Sabe, gente Ano que vem Vai ter que trocar o disco da graça Porque então Já tá, como eu falo Já tá, é Gastado, né Olha lá E até aqui Vai ficar boa A roça aqui Vai dar boa demais a roça Olha aí Gente, o vídeo O vídeo Ele tá meio escuro É por causa que não tem o sol Porque então Não tiver sol E fica meio ruim o vídeo Mas tá bom Aí, ó Por isso que eu tô meio cheia Fica escuro Por isso que eu não Vou tentar arrumar esse vídeo Aí, ó Comer um pouquinho Aí Aí, ó Gente E, ó Tá meio escuro, ó Mas dá pra vocês ver Aí, ó Já vem o Val E, gente Na hora de gravar Na hora de plantar Aqui eu vou filmar, tá, gente Aí Aí, ó Parando bom Aqui, ó Tá faltando um pedacinho Pra acabar, ó Tá ficando boa essa terra Aí, ó Lá vem o trator Aí, né, gente Toma vocês Aqui na região nossa Já tinha uma semana Chuvia todo dia Aí não dá pra gradear Porque aqui, ó Nós já gradeou duas vezes já Pra quem não vê o vídeo Primeiro gradeando Vai lá e vê O segundo também gradeando Vai lá e vê Ficou bom Ó Aí a grade, ó Ficou no bom Aí, né, falou assim Já tem uns três A gente tá com sol, né Aí falou assim Ó, então vamos lá gradear Hoje Então, é Pode chover, né E hoje Tá gradeando aqui Falei, ó Aproveita aí Vou fazer um vídeo lá Pros meus inscritos Verem lá Nós tá gradeando hoje lá Tá Tá bem Pra quem não viu o vídeo Eu catando raiz Na carreta Vai lá e vê Que o vídeo tá no canal O vídeo ficou bom, ó E a terra tá ficando bonita Olha aí como a terra tá bonita Aqui ficou grandão Olha o tamanho da terra nossa Olha lá Olha o cerrado aí Olha aí Nosso trator aí O chão é grande Aê Aê Agora Agora É que acaba Aí Aqui é bom Que é pra mim Ô gente Eu acho Nós vai selar aqui Com a máquina A máquina motriz Pra quem não viu o vídeo dela Tá no canal já A máquina do meu primo Uma motriz Ela Máquina é boa É porque Ela não se faz Bicada, sabe Que dele Tem uma seladeira JF Seladeira JF Pega só uma linha Mas mesmo assim Gente Mas também A máquina Ela anda Anda muito mais rápido, né Aí ela pega de quatro Eu acho que de cinquenta Ela pega até de seis Máquina é boa Olha aí A plantadeira Eu não sei que vai plantar aqui Eu não sei qual Porque E tem duas plantadeiras As duas É de um nil Uma de cinquenta E a outra De De oitenta A de cinquenta É de dez linhas E a de E a de Oitenta É de quatro linhas Olha lá o trator Gente O vídeo de hoje Não vai ficar muito grande Não Então se não Fica ruim pra vocês ver, né Aí fica muito grande E demora demais Olha aí Segue na poeirinha Olha lá Ó gente, ó Vim mais pra cá Olha a terra Ficou muito demais, hein Ficou muito bonita Agora só falta plantar E gente O milhão de casa Tá grandão Tá um tamanho assim, ó Tá grande o milhão de casa O milhão de casa Tá grande Olha o palco Aí, ó Ó gente Essa é a parte aqui Já acabou Depois Vai lá pro outro lado Olha isso Ficou muito bom, né gente? Olha aí, ó Tá cortando muito essa grade Tá cortando muito essa grade Lá Olha aí, ó gente, ó Ó Agora nem acaba, ó Olha aí Trator aí Aranda Pô gente O vídeo foi esse, tá gente Espero que você gostasse Até ficou bom e bonito Então é isso, tá Deixa o like Escreve o meu canal Se não for inscrito Escrevendo Ajuda eu demais Então, falou Um abraço pra vocês todos Fui Boa